Você vai conhecer agora a história de Davi Albino, único representante do Brasil no estilo greco-romano em Toronto e estreante em jogos pan-americanos. Davi Albino ganhou medalha de bronze. Minha mãe, infelizmente, se envolveu com pessoas erradas, quando eu era mais novo, e se envolveu com drogas e tudo. E aí ela trabalhava, se envolveu com tráfico de drogas e acabou perdendo a casa, por estar envolvida com tráfico de drogas. Os traficantes tomaram a nossa casa e minha mãe teve que, infelizmente, ir morar na rua, com eu, meu irmão e minha irmã. E a gente foi morando, ficando na rua e eu fui... minha mãe sempre me deixava na casa da minha avó, que era pra eu não ficar na rua junto com ela, mas eu sempre fugi e voltava pra... não conseguia ver minha mãe na rua. E eu dentro de uma casa, eu ia, voltava, ficava com ela de novo. Eu tinha uns 4 anos de idade, 4, 5, aí fui crescendo, aí depois que eu fui ficando maior, voltei e fiquei com ela de novo. Aí até a gente conseguir... ficava tomando conta de carro, até a gente conseguir alugar uma casa e sair da rua. E minha mãe, graças a Deus, conseguiu sair da rua. E isso eu fui... conheci o esporte, graças à minha avó que me levou no Centro Olímpico. E eu fui lá umas, duas, três vezes, que lá dava lanche pros atletas, então a gente não ficava na rua, dia todo com fome, ia lá, treinava, e se alimentava e voltava e tomava conta de carro de novo. O professor João Nilson, quando ele me conheceu, eu tinha uns 8, 9 anos. Ele estacionava o carro dele sempre lá e ficou falando pra gente, ficava falando pras mães das crianças, levar as crianças lá pra ir conhecer o esporte, que lá tinha luta, tinha judô, tinha futebol, tinha atletismo. O Centro Olímpico, ele tem vários esportes de alto rendimento, né, e começa com criança. Teve o desafio Brasil-Estados Unidos, né. Aí, no desafio Brasil-Estados Unidos, eu fui campeão. Fui o único brasileiro a ganhar dos americanos aqui no Brasil. E aí, nessa, os americanos se impressionaram com a minha força, não pela técnica em si, que a gente não era tão técnico, mas fisicamente eu já era muito forte. E eles são muito mais técnicos do que a gente. E fisicamente eles ficaram impressionados, ficaram até me chamando de Animal Black. Aí eu fiquei, nem sabia o que eles estavam falando, Animal Black. Eu falei, esse cara é maluco. Aí perguntei pro professor, o que que eles estavam falando? Não, eu tô te chamando e falando que você parece um animal preto, muito forte. Aí, na final, eu já tinha sido convidado pra estar indo pros Estados Unidos, ia ter moradia e alimentação. A passagem eles não iam dar pra mim, pros Estados Unidos. Aí fizemos um esforço lá, fiquei tomando mais conta de carro ainda, eu, minha mãe, todo mundo, já juntando um dinheiro pra estar comprando minha passagem e tirando meu visto pra ir pros Estados Unidos. Tanto que elas convocaram oito atletas, dos oito só foram dois. Eu e a Camila Fama. Aí a Camila Fama voltou pro Brasil e eu continuei ainda lá trabalhando, treinando. E aí fui competindo. Todas as competições que eu entrei lá nos Estados Unidos, eu saí invicto. Não perdi nenhuma luta. Durante cinco competições, eu não perdi nenhuma luta. Eu tava indo pro meu serviço, que eu trabalhava de manhã e treinava à tarde. E eu fui atropelado, um dia antes da minha luta, eu fui atropelado de bicicleta. E aí, eu não sabia o que eu fazia, porque no machucado eu não podia lutar. Não podia estar lutando machucado. Aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí eu fui, comprei uma tinta de caneta preta, tirei a tinta da caneta preta todinha, passei nos machucados. Fitei tudo de preto, a tinta da caneta e fui lutar todo ralado. Lutei todo ralado com o menino lá e acabei sendo um campeão, ralado mesmo, machucado, tornozelo, inchado. E graças a Deus consegui ter a vitória lá em cima de um americano. O esporte, pra mim, é a maior inclusão social que tem, porque você não precisa de gastar dinheiro pra pessoa entrar no esporte. A luta é uma coisa barata. Você coloca um short e vai treinar, de short mesmo, descalço, do jeito que você tiver, você vai treinar. E isso tira as crianças da rua, tira elas de beber, porque antes eu bebia muito. Bebia, não ligava. Antes de ser convocado em 2005, eu ia pra festa. Depois que eu recebi a primeira convocação, que entrei na seleção, eu fiquei mais devagar. Não vou mentir e falar que eu não bebia, mas eu sempre tento não ficar saindo sempre, direto. Pra quê? Pra me manter em alto rendimento, que é difícil você se manter em alguma coisa, você chegar numa seleção. Outra coisa é você se manter na seleção, ganhando todos os anos. Eu já venho sendo campeão brasileiro já há alguns anos, tanto júnior como adulto. Antes eu era júnior, agora hoje eu já sou sênior. E isso é difícil você se manter. E o esporte, ele ajuda muito as pessoas, se disciplina, você tem uma disciplina ali, saber que você tem que fazer aquilo certinho, porque senão não vai dar certo. Você saber o horário que você vai dormir, às vezes se previr de sair, de beber, de ir pra uma festa. E o esporte só tem a acrescentar na vida de todas as pessoas. E eu acredito que o esporte é a maior inclusão social no mundo. Bolsa Atleta foi uma ferramenta fundamental, né? Porque quando eu fui campeão brasileiro júnior, e em seguida que eu entrei e comecei a receber o Bolsa Atleta, eu não tinha salário, eu não tinha nada. Quando eu comecei a receber o Bolsa Atleta foi quando eu parei de tomar conta de carro. Porque aí eu falo, pô, já tenho 750 reais todo mês ali fixo, já garantido. Que como? Pra eu me manter treinando. Eu recebi a condução do Centro Olímpico e tinha mais 750 reais que era fixo ali todo mês. Eu sabia que, às vezes, poderia até atrasar, mas depois no outro mês vinha certinho. E isso ajuda muito uma pessoa a se manter no esporte. Porque quando você chega a 16, 17 anos, seus pais não querem saber se você é atleta, se você não é atleta. Ele quer que você arrume um emprego, trabalhe e tenha alguma... ajudar em casa de alguma forma. E o Bolsa Atleta ajuda muito as pessoas a se manterem no esporte. Mesmo que seja um pouco, mas a pessoa já tem alguma coisa. A pessoa, a cada vez que ela vira, pô, ganha 750, mas se eu ganhar uma medalha lá fora, eu vou ganhar 1850. Então ela vai trabalhando, vai se dedicando, vai treinando mais pra estar buscando mais. Eu fui passando de fase em fase. Recebi a 750, passei pra nível internacional recebendo 1850. Hoje, graças a Deus, eu fui aprovado na Bolsa Pódio. Que ainda não sei quanto que é o salário, mas eu acho que é bem mais do que 1850. É meu primeiro Jogos Pan-Americano e minha primeira medalha em Jogos Pan-Americano. Isso pra mim é uma emoção muito grande, ganhar essa medalha aqui, que eu não tenho nem palavras pra expressar a minha felicidade. Ainda mais com todo mundo da minha família vendo eu lutar ao vivo. Eu lutando e todo mundo mandando recado, falando vai, 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 que você vai ganhar. Minha família mandando vídeo, me ajudando. Meus amigos postando foto nos bares e eu então no meio da rua assistindo minha luta. Isso daí eu falei, pô, sempre eu falo que sempre tô ganhando, sempre eu mando, pô, ganhei, ganhei mais uma. E agora todo mundo vendo minha luta ao vivo, eu falei, pô, não posso perder, porque eu sempre falo que ganho e agora eu vou perder. Então me dediquei o máximo que eu posso e no ano que vem vai ter Olimpíada no Brasil, onde vai estar todo mundo me assistindo, minha família. Espero classificar, né, antes disso, espero classificar pras Olimpíadas no Brasil, onde vai estar minha família, meus amigos. Todo mundo muito mais próximo, não pela televisão, mas ao vivo me vendo. E eu espero em 2016 trazer a primeira medalha olímpica pra luta greco-romana no Brasil.